Parabéns aos vencedores, Giovanni e Thel. Obrigada. E foi apertadíssimo, né, Susha? Conta pra gente aí. Pois é, posso falar, porque a galera de casa está muito afim de saber. Giovanni e Thel ganharam 34,82% dos votos. Raíssa, 32,92%. Caramba. Bárbara, 32,27%. Caramba. Ou seja, tudo muito juntinho. Tudo muito pertinho. Foi o mais apertado de todas as edições, né? Não, igual, quase. Quase uma coisa assim, igual. É impressionante isso, olha. É. Giovanni, estava confiante? Sabia que ia ganhar? Não, de jeito nenhum. Eu falei pro Thel, no primeiro dia de ensaio, eu só quero dançar todas as coreografias, todos os ritmos. Então, pra isso, eu tinha que chegar na final, né? Mas eu não pensava na final, eu pensava em fazer o meu melhor a cada semana, porque eu sabia que se eu passasse dali, eu tinha chance de continuar. Thel achou que ela conseguia? Ah, com certeza. Porque o meu trabalho como técnico é exatamente tirar o melhor dela. E como eu consegui fazer isso nas duas temporadas anteriores e conseguir chegar até a final... Estava engasgado? Duas vezes ele ficou com vice, duas vezes. Que loucura. Eu já passei por ele, eu falei, olha, eu não quero saber desse negócio de vice de novo, não. Mas quando eu comecei a trabalhar com ela, lá no primeiro ensaio, eu já comecei a trabalhar exatamente da mesma forma com as outras duas. Com essa mesma dedicação e foco pra conseguir chegar numa grande final. Mas eu vou falar uma coisa. É assim, por exemplo, a Giovana e o Thel, no início, estava assim uma coisa, tipo, não que a gente achasse que eles iam ganhar, mas ela estava muito perfeitinha, muito certinha. E a gente falou, caramba, será? Será que vai dar a Giovana já assim na cabeça? Porque da outra vez a gente achava que o Yudi ia ganhar assim, disparate. Todo mundo já estava falando. Mas aí depois começou a ir, começou a ir, começou a ir. Agora, na última, assim, nas últimas apresentações, sério mesmo, cara. Eu fiquei na maior dúvida. A Bárbara deu o melhor dela. A Raíssa, cara, foi incrível. Aquelas pernas, aquela coisa. O Paulo Vítor, eles arrasaram. Eu olhei e falei, bem, se hoje era pra dizer quem era o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, eu não ia saber mesmo. Então, o Ed ficou super apertado. Ficou. As pessoas também acharam a mesma coisa. Mas com três temporadas, quando começa, que você olha aquela primeira leva, que todo mundo, dá pra sacar quem já... Ih, isso aqui vai perder. Isso aqui é... Não, a gente chuta, mas não quer dizer que a gente sabe. Não tem como. Não, porque depende muito do empenho da pessoa. Às vezes ela começa não sabendo tanto, mas evolui tão rápido que chega, como a Xuxa falou, né? A Raíssa, a Raíssa sabe disso. A Raíssa, ela sabe disso. Quando ela começou, a gente falou, nossa, é linda, mas é desengonçada, né? É desengonçada mesmo? Era, um pouco. Eu nunca dancei, né? Nunca tive nenhuma experiência com a dança. Então, foi o primeiro contato com a dança que eu tive foi no dancing. Caramba, já chegou na final. Não, e quando a gente falava assim, a gente abateu o texto, falaram, quem vai sair? Aí o Leandro, todo mundo falava, ah, fulano, pode ser que saia, não sei, fulano. A Raíssa, o nome dela vinha quase que sempre porque a gente achava ela desengonçada. Eu falava, mas ela é tão linda, né? Linda, mas ela desengonçada. Tem um pouquinho ela começou a não crescer, não crescer, não crescer, que a gente falava, caráculos, não vai parar. E não parou. Você, pra ser Miss, não tem que saber dançar também? É só dar tchau mesmo? Não tem? É, não. Na verdade, não precisa saber dançar, né? Mas ajuda, né? Na passarela, na desenvoltura. Mas eu não... Quando eu me tornei Miss, foi uma coisa muito de repente que aconteceu pra mim. Então eu não tive esse tempo de me preparar, sabe? Não tem dia. A Bárbara... O Paulo já deu 10 pra Miss, ó. Gostei. A Bárbara, nem você sendo ex-Paquita, nem você não deu pra conseguir nas internas? Nada? Um suborninho, uma coisinha. Não, imagina. A Angeliquete. Tinha a Angeliquete. Tinha a ex-Paquita. A Angeliquete. A Raíssa, naquela época, não permitiu, né? Não deixavam nada acontecer desse tipo. Ainda bem que a Bárbara já tá acontecendo. Pois é. Graças a Deus que as coisas mudaram. Mas, Bárbara, você... Foi feio isso que você falou. Não foi feio, é verdade. É verdade. Antigamente, não deixava. Marlene deixava. Tem uma paquita... Olha aí, até botaram. Marlene respondeu aí. E o disco é o contrário. Foi isso que eu escutei. Mas, Bárbara, você, Paquita, não conseguiu... Você provavelmente foi a que menos quando encontrou com a Xuxa, tomou um susto. Porque a Joana Maranhão foi no programa agora e ela falou, quando encontrei, eu quase desmaiei, chorei pra caramba. Você viu o Xuxa, deu tapa na bunda, né? Não, mas até hoje, até hoje, o encontro com ela é... Ela não é desse mundo, né? É uma coisa assim, uma energia que a gente encontra e fica até assim, ai, fala ou não fala. Olha aí. Mesmo sendo Paquita, ex-Paquita. É, né? É. E aí, né? E aí, né? E aí, né?